A gente volta ao Brasil agora para analisar o cenário da aposentadoria dos militares. Esse tema tem dado dor de cabeça às Forças Armadas. E eu fui conversar com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, para saber se ele tinha uma opinião formada a respeito desse caso. Ele avaliou aqui ao bastidor do CNN que uma eventual revisão da aposentadoria é um tema sensível nas Forças Armadas. A equipe econômica não descarta incluir o assunto no rastro do debate sobre a revisão dos gastos públicos, porque a arrecadação não chegou ao limite que se queria e o Ministério da Fazenda precisa arrecadar mais recursos. O ministro, que é o José Múcio Monteiro, ele ressaltou que não tem posição fechada sobre o tema, mas lembrou que o assunto é um dos que enfrentam maior resistência entre os militares. Eu lembro que na transição de governo, uma revisão das aposentadorias era um tema que era tratado como uma cláusula pétrea. Quando você conversava com os generais da ativa e da reserva, diziam se Lula quer ter uma relação pacífica com a cúpula militar, não pode discutir esse assunto, mas também não dá para deixar o assunto de lado. A avaliação naquela época era de que caso quisesse reduzir as resistências das Forças Armadas, era preciso que Lula não propusesse mudanças. Esse assunto veio à tona agora, quando a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, foi questionada sobre o tema diante do posicionamento do Tribunal de Contas da União. O que falou o Tribunal de Contas da União? Fez um levantamento que mostrou que cada aposentado ou pensionista da Previdência Social custa R$ 9,4 mil por ano. No caso dos servidores públicos civis, esse valor é de R$ 69 mil. Já os militares têm um déficit anual de R$ 159 mil por cada beneficiário, ou seja, o regime de Previdência dos militares é 16 vezes mais caro do que o do INSS, ou seja, dos aposentados civis. Obrigado. Obrigado.